Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em Sérgio Amaral, Belo Trabalho. Mostrar aqui o presente que o Sérgio me fez. Olha, uma floreira para o meu jardim. É um balanço. Olha que espetáculo. Tudo com madeira de reaproveitamento. Está reaproveitando os restinhos que ele tem de madeira. Ele está terminando a madeira que tinha. Aqui, olha. O que foi? Aqui está com cheiro forte ainda, que ele passou um óleo. Como vai para a rua, para o jardim. É um óleo mineral, parece. É um balanço aqui para botar os vasos. Aqui em cima, o modelo não tinha nada. Mas aí ele fez uma caixinha, olha. Para botar as suculentas aqui em cima. Para as suculentas ficarem ao sol. Olha que espetáculo. Esperando agora que secar o que ele passou aqui. Esse óleo é bem forte. E esse óleo, secando, ela já vai ali para o sol. Vai ali para o jardim, o balanço das flores. Olha que lindo. Me apaixonei. Eu pedi para ele uma floreira para a rua. Aí ele me capricha e faz esse balanço. Já fica um enfeite no jardim. Hoje está um dia bem quente. Um lindo dia de sol. Ali tem magangava. Magangava aqui nas flores. E aqui está os gatinhos, a cachorrinha. E tudo atirado. Um dia quente, olha. Fica tudo atirado, né? É? Aqui está a minha floreira, então. Isso aqui do lado que eu não mostrei. Olha que lindo. Os pés. Os pés, tudo aqui é de pinos. Era um pinos tratado, que ele tinha um pedaço ali. Agora ele não gosta de trabalhar, de serrar a madeira tratada. Aí, um outro dia, eu mostro ela lá com flores no sol. E agora está a 60. Lindo o balancinho. Quero ver quando as crianças chegam aqui em casa. Vão querer andar no balanço. Só que um espaço bem grande, olha. Está aí, mais um trabalho do seu sérgio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí seu like, seu comentário. Se está chegando agora, por favor, se inscreva. Gratidão, gratidão a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.